Oi, oi simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Not So Berry, aqui no nosso canal de Nyssa Gamer. Vejam só, o nosso casal voltou para casa, tá? Eles estavam muito cansados, fizeram um oba-oba e depois dormiram. Então, acabaram de acordar aqui, a nossa Rachel está querendo ser mal-educada, na verdade, ela estava com fome. Ela não aguenta esperar porque o Jake está aqui, gente, preparando coisas para eles comerem. E ela, mal-educada, já foi aqui e colocou a mãozona para comer aqui antes de esperar o nosso Jake terminar. Essa Rachel é demais. E, amores, o Rachel está se sentindo um pouco desconfortável devido à sua gravidez. E ela está curiosa também para saber qual é o sexo do bebê. Então, a viagem, elas poderiam ficar hoje até às 7 da noite. Mas ela vai embora hoje, 5 horas da tarde. Porque ela andou conversando com a ginecologista dela, né? E a ginecologista dela vai fazer o ultrassom para ela até às 5 horas da tarde. Então, como ela está curiosa, vamos voltar para casa às 5 horas da tarde. Agora, eles estão aqui se alimentando, que eu acho que é o principal aqui para eles, né? Se bem que eles estão querendo também usar o banheiro. E depois a gente vai curtir um pouquinho mais aqui do Japão antes deles irem para casa novamente. Vou colocar essa comidinha aqui, porque vai que depois eles chegam com fome aqui, né, gente? Antes da gente ir embora, eles comem alguma coisa. A Rachel vai subir aqui acima. Coitada, tem que subir aqui acima para usar o banheiro. Hoje o dia são, olha, que ela precisa usar o banheiro urgente. Coitada. E o nosso Jake também. Porém, Jake está comendo. Jake espera, porque Jake é cavalheiro. Ele não gostou muito? O que é isso? É ruim. Nossa, ele fez, mas está ruim. Então, graças a Deus que a nossa Rachel não comeu, hein, Jake? E, gente, o que será o bebezinho da nossa Rachel? Como eu disse a vocês, eu quero muito que seja menina. Porque, pelo menos, dessa primeira geração, eu quero que seja uma menina. Mas, se for menino, gente, vai continuar sendo menino, tá? Não tem o que eu fazer, né, gente? Não tem o que fazer. Vai ser menino, pronto, acabou. Vamos torcer aí para ser uma menininha. E ela vai assistir televisão, enquanto o nosso Jake está aqui, ó, lavando as mãos. O que aconteceu? Nossa, gente, não pagaram energia. Bom, a culpa aí já não é nossa. Não é a gente que tem que pagar energia, não é verdade? Não é a gente que tem que pagar energia, porque a gente contratamos aqui, tinha que ter energia. Então, está tudo certo. Bom, vamos viajar com eles? Vamos. Já, Jake? Depois você troca aí de roupa para a gente poder viajar. Vamos lá, gente. Vamos dar um passeinho, o último passeinho do nosso casal. E eles estão aqui, gente, neste camping, que fica aqui próximo da casinha que alugamos, olhem só. Tá? Estamos aqui no camping. Olha que camping legal. Não sei se tem alguém por aqui. Está me parecendo que não. Me parece que não tem ninguém. Mas eles podem vir aqui, ó, se divertir, sentarem juntos, né? Conversarem, namorarem. E, afinal de contas, né, gente, faz parte, né? O casal tem que namorar e os dois estão em lua de mel. E, gente, Jake está tão feliz com a gravidez da nossa Rachel. Vocês não têm noção. E a pobrezinha está com dorzinha nas costas. Coitada. Vamos aqui perguntar a data do parto. Ela vai dar uma que não perguntou, mas ele já perguntou, mas não entendeu. Sabe como é que é? E ela vai falar, por isso que temos que ir, amor, para casa hoje, até às 5 horas da tarde. Preciso saber qual é o sexo do bebê e quando vai nascer. Ou seja, a primeira consulta dela, né? Vamos fazer uma massagem nela também. Ela está com dorzinha nas costas, gente. Vamos fazer massagem nessa linda. Ok. Vamos também aqui sussurrar galanteios. Vamos, deixa eu ver... Discutir entre interesses. Vamos também aqui uma conversa profunda com sua mulher. Vamos aqui também romântico, aninhar. E mais romântico, beijar. Ai, gente, vejam que lindos. Não nasceram um para o outro? Eu acho que eles nasceram um para o outro. O casal perfeito. Olhem, gente. Coisinhas mais fofinhas. E essa barriguinha, Rachel? E essa barriguinha? Ele queria muito sentir o bebê. Mas não aparece aqui para sentir o bebê. Não está aparecendo, infelizmente. Aqui, cadê, cadê? É, não está aparecendo. Mas tudo bem. Olha que bonitinho. Vou contar para o que eles vieram aqui, gente. Vamos assar marshmallows? Brincar com fogo? Ele vai brincar com fogo. E ela pode... Brincar com fogo não, né? Colocar mais lenha? De jeito nenhum. Ela vai assar marshmallows. Assar marshmallows. Você também pode assar marshmallows. Eles não estão com fome, mas, gente, estamos num camping. E olha que legal. Apareceu aqui mesmo que ela poderia tirar licença maternidade, ó. Mas eu havia até me esquecido desse detalhe. Está vendo? Tudo bem, gente. Não tem problema. Eles não vão. Pronto, e acabou. Eu queria saber isso aqui, piscando aqui, gente. O que é isso aqui? Alho? Vou coletar amostra. Não, vou coletar amostra, não. Vou colher tudo. E olhem, tem até uma caixoeira aqui, gente. Que lindo! Que lugar maravilhoso. Nossa, aqui é uma sepultura, parece, né? Que lugar maravilhoso. É, gente, eu acho que é uma sepultura de alguém. Que estranho, né? Ah, mas o lugar é lindo do mesmo jeito, ó. Aqui deve ser uma caixoeira, uma queda de caixoeira. Que perfeito. O importante é que eles estão felizes, gente. Olhem aqui. O que é isso aqui? Eita, tem uns negócios meio bizarros por aqui, hein? Tem uns coisinhas meio bizarros. Vamos aproveitando. Ai, ó, tem um banheirinho aqui. Ah, tem um violão. Tem um violão ali. E olhem aqui, gente. Jake começou a praticar violão, porém ficou preso ali, parece. Não quer vir pra lá, não quer ir pra lá, gente. Ah, a gente não pode pegar esse violão pra gente, né? Ah, que pena. Eu vou ver se eu consigo colocar esse violão pra lá, né, gente? Que eu não sei o que esse violão tá fazendo aqui, ó. Pronto. Aí, tudo certo. Aí sim, ó. Ele pode praticar aqui. Praticar. E a nossa Rachel, cadê? Tá conversando com as amigas dela, provavelmente, sobre o quanto tá sendo legal aqui no Japão. Rachel, agora é a sua vez, Rachel. Vem aqui, ó. Mais romântico. Beija seu marido. E eu quero que os dois façam um oba-oba ali na barraca. Isto mesmo, pra ser memorável. É o último momento deles aqui, né, gente? Os últimos momentos deles aqui, em lua de mil. Ela tem esse barrigão. Gente, mas ela tá no terceiro trimestre já. Que mulher, hein? Caraca, passou rapidinho. Deixa eu ver, ó. Terceiro trimestre. Essa sim está quase terminando sua gravidez. E se sente mais do que pronta para ter a criança e acabar logo com isso. Eu acho que ela deve tá aqui no seu oitavo mês. É porque vocês viram, né, gente? Quando ela descobriu realmente que estava grávida, ela tava chapadinha. Nem parecia a barriguinha. Que coisa, né? Ai, tadinha, gente. Gente, e agora? Como que a gente vai tirar foto aqui? Ai, que pena. Quer fazer o quê? Relaxar. Bom, gente, eu acho que aqui a nossa lua de mel já deu, né, gente? Vocês viram o quanto é bonito aqui o nosso Japão, né? Eles poderiam pedalada aqui se tivesse bicicleta, mas não temos. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui também. Eu acho que já dá para a gente voltar para casa, já que a nossa Rachel, gente, vai ter que fazer o seu ultrassonho. Como ela tá malzinha aqui, ó. Agora tá fedidinha, coitada. Eu vou levar ela até a casa, né? Voltar para casa para a gente poder tomar um banho. Vamos voltar para casa, tomar um banho? Gente, achei essa bicicleta. A Rachel pode pilotar a bicicleta, gente. Vamos ver isso, gente. Desculpa, ela tá fedidinha, mas eu quero ver como é que seria isso aí. Como ela pilotaria essa bicicleta grávida? Olá, gente. Oi, gente. Tadinha. Eu tô com dó. Eu queria achar outra bicicleta para o nosso Jake. Mas não vou encontrar, não. Olha que dó. É, gente. Nada impede uma gestante de andar de bicicleta. O que impediria? Nada. Olha lá, ele ainda adquiriu nível 4 de ginástica. E olha que gostoso passear por aqui. Mesmo fedidinha. Ninguém tá sentindo o cheiro mesmo, né, Rachel? Olha lá, ela tá passeando. Ah, eu queria uma bicicleta para o nosso Jake. Aqui ela não consegue usar o banheiro, né, gente? Infelizmente, infelizmente, que conta com uma viagem. Bom, gente, eu acho que já dá para a gente se despedir aqui, hein? Eita, cadê ela? Deixa eu ver. Gente, a... Gente, onde ela tá? Parece um cemitério. Que sinistro. Ela é doida. Eu não teria coragem, não. Bom, o dia é 4 horas, gente. Eu acho melhor a gente fazer o seguinte. Rachel, para. Para. É melhor a gente viajar mesmo, gente, de volta para casa. Eu queria tirar umas fotinhos aqui. Queria, mas o Rachel tá bem sujo. Eu vou fazer o seguinte. Vou levar ela de volta, lá para a casinha, né, que a gente estamos aqui no Japão. Ela vai tomar um banhinho e a gente volta aqui para tirar umas fotos. Gente, levei a Rachel, tá? Até a casinha na qual a gente está lá, tá bom? E trouxe ela aqui novamente para tirar umas fotos, olha. Que bonitinho. Afinal de contas, é lua de mel. Os dois têm que tirar fotinhos juntos, né? Bem bonitinho. Olhem só, gente. O nosso Jake veio para outro local aqui do Japão para tirar foto da nossa Rachel. Vamos ver uma pose aqui que a Rachel faça bem bonita. Eu queria uma que mostrasse a barriguinha. Ok. Vamos tirar agora mais uma fotinho com ela. Vamos ver se aqui a foto fica legal. Gente, coloquei a nossa Rachel para tirar foto com o nosso Jake. Mas, gente, eles cismam em tirar ali. Eles não tiram foto realmente aqui no... Como que eu posso dizer para vocês? Aqui, ó, de frente. Eles não conseguem tirar. Mas tudo bem, gente. Eu acho que valeu aqui o passeio. Vamos voltar com eles para casa, né? Depois, provavelmente, a gente vai passear com eles mais um pouquinho. Ela está bem desconfortável. Já é cinco e meia. Ela já deveria estar em casa, né? Para fazer o ultrassom. Então, bora voltar para casa e vamos fazer o ultrassom e descobrir o sexo do bebê. Vamos lá. Chegamos, amores. E vejam quem está aqui no colo da nossa Rachel. A nossa linda Mintin, gente. Gente, que saudade que eu estava de Mintin, olha. E, gente, Mintin estava na casa das nossas madrinhas e elas deixaram essa roupinha vermelhinha nela mesmo. Ah, eu achei que ela ficou fofa. Olha só, a Rachel já chegou meia nervosa, porque vejam isso. Sério? Rachel parece ter irritado alguns sims. Esperem as SMS desagradáveis deles em breve. Tadinha. Ó, modelo, vamos dar calinho para essa fofolinha? Amigável. Beija, beija ela. E o Rachel está com fome, gente. Mas lembram que ela precisa ir até a clínica, né, gente? Ver qual que é o sexo do bebê. Então, antes dela ir dormir, né? Ou comer, ou algo do tipo. Vamos vir aqui, gente. Visitar um ginecologista. E ela vai com o nosso Jake, né? E temporário, nossa Mintin fofinha fica conosco. Sim, só enquanto ela está com Mintin. Não fica tristinho, não, Mintin. Pronto, gente. Nossa Rachel acabou de voltar e aqui aparece. Rachel está de volta de sua visita ao ginecologista. Ela encontrará seus resultados de exames de ultrassom dentro do seu inventário. Então, aqui ela está. Eu vou colocar o resultado de ultrassom aqui no quarto. Deixa eu ver aqui, tá? Porque o bebezinho vai ficar primeiro aqui no quartinho. Novamente, falando para vocês. Se for menino, a gente muda as cores, tá bom? Dá para deixar um orezinho mais de menino. E depois, quando se transformar em uma criança, adolescente, vai ficar aqui. Então, o examinho de ultrassom vai para esta parede aqui. Cadê o examinho, gente? Ai, aqui está o exame. E foi. E, graças a Deus, é apenas um bebê. E vamos ver o sexo. Ok. Paciente Rachel. Resultado do exame de ultrassom. A paciente, acima mencionada, está esperando um bebê. Provavelmente, será uma menina, gente. Que bom! Estava querendo muito que fosse menina. E a nossa Rachel está esperando uma menininha. Que legal! Depois, eu vou ver se eu deixo aqui alguma... Mudo um pouquinho as cores do quarto. Deixe um pouquinho mais vermelho, tanto aqui quanto aqui. Não sei. Ou só mudo aqui, não mudo do bebê. Deixe nos comentários o que vocês acham, gente. E o nome da nossa bebezinha será... Tcharam! Zoe, gente! Já tinha um spoiler aqui desde a primeira vez que eu apresentei a casinha da nossa Rachel para vocês. Será Zoe. E Zoe está comigo, gente! Gente, eu não acredito. Não acredito. Telefone do nosso Jake está tocando. O que é? Quer vir passar tempo? Tudo bem? Ela quer vir passar o tempo. Quem é essa Kira? Kira Danta? Não! O que é isso? Eu estou super feliz em saber que minha mulher está gravidinha. Ok, agora esperando uma menininha. Vamos aqui abraçar. E o nosso Jake está muito feliz e muito confiante. Quer dizer, ele estava confiante achando que era menina. E agora ficou super feliz. Por quê? Porque ele quer mesmo que seja menina, gente. Jake é louco para ter uma menininha. E sim, é uma menina. Agora pergunta, data do parto. Agora sim, ela vai revelar para você a data certa. Vamos abraçar ela. Olha, que lindo. Eu queria pedir para sentir bebê, gente. Cadê? Mas eu acho que agora já não dá mais para pedir, né? Aqui, pedir para sentir bebê. E a pobre, gente, está super cansada. Deixa eu ver a Maya. Pergunta se eu quero ir passar o tempo. Não, não, por quê? A gente acabou de chegar aqui. Ela já vem comer, já vem devorando aqui, né, gente? A geladeira, óbvio. E ela está aqui, ó, com seu barrigão. E não, gente, ela não vai tirar licença na maternidade, tá? Ela irá trabalhar normalmente, tá? Então, ela tem trabalho aqui amanhã. Aqui é terça, quarta-feira. Ela já começa o seu trabalho. Cadê, Jake? Jake, vem aqui para a gente finalizar esse episódio com chave de ouro, meu filho. Cadê? Vem pedir para sentir bebê. Ai, que lindos. Vai lá, Jake. Pede para sentir bebê. Está tão feliz, gente. Ele queria tanto que fosse uma menininha. E é uma menininha. Zoe está a caminho. E, amor, essa é a cena linda e maravilhosa que eu vou deixando por aqui. Mais um episódio de Not So Berry aqui no nosso canal Danisa Gamer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado felizes com o resultado também, né? Que a nossa Zoe está a caminho. E ela será muito bem recebida. Não deixe de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal se você for novo por aqui. Confira se sua inscrição está mesmo ativada aqui no canal, tá bom? Ative também o sininho para ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos e não perder um vídeo sequer. E a gente se vê, amores, num próximo vídeo aqui do nosso canal Danisa Gamer. Um super beijo. Tchau, tchau.